Olá meu povo do canal Raiz do Sertão, mais um vídeo aqui pra vocês, o vídeo de hoje é o que galera? É um vídeo mais que importante, né? Porque vamos falar de gravidez e suas realidades. Vamos partir pra vinheta? Acesse aí comigo, vamos lá! Vamos começar por as perguntas que eu tenho aqui, que são mais perguntadas, né? Na live e no geral mesmo. Coisas que eu penso também, que eu acredito que as pessoas se perguntam o porquê. Uma das perguntas é porquê parou de se cuidar? Vamos lá, a partir da hora que eu descobri que a minha gravidez era de alto risco, e que eu estava proibida de andar de moda, sair de casa, de fazer esforço, Não tinha como mais eu sair de casa pra fazer a sobrancelha, pra fazer uma depilação, pra cortar um cabelo, pra fazer uma unha, não tem como mais. Inclusive, a pessoa fazia minha unha também da grávida, também é uma gravidez de alto risco. Então, vamos supor que eu estou à guarda do milagre. Gente, é sério. Depois da gravidez, a gente pensa muito mais no bebê do que na gente. Lógico que a gente tem que pensar na gente, né? Não estou dizendo que é pra vocês deixarem de se cuidar, não. Mas, se eu sair de moto pra ir fazer minha sobrancelha, depilação, unha, tudo, e não fizer o repouso, eu tenho riscos que eu posso correr na minha gravidez. O que que eu estou fazendo? Eu estou deixando essas coisas pra fazer quando eu tiver o bebê que eu puder levar. Mas não quer dizer que eu não vou tirar, né? Vai ter uma oportunidade que eu vou sair de carro, e cinco minutinhos ali se tira a sobrancelha e as outras coisas vai dar pra esperar, unha essas coisas. Mas as sobrancelhas minhas vêm feitas, já é top, né? Por que que eu deixei de me cuidar? Foi porque eu não posso sair de moto, de carro eu saio mais pras consultas, então eu me deixei de me cuidar. É uma realidade triste pra muitas mulheres, né? Que tem uma gravidez de risco. Porque se eu não tivesse uma gravidez de risco, eu poderia sair de moto, bem devagarzinho, e fazer umas coisinhas, né gente? Mas, como é uma gravidez de risco, e eu posso trazer risco pro meu bebê, eu prefiro ficar feia por uns tempos, né? Porque gravidez vai ter os nove meses, mas vai passar, e eu vou voltar a minha rotina normal. Mas eu não vou fazer nada pra atingir o bebê. Essa é a realidade de muitas mulheres. Eu acredito que sim. Muitas não podem sair de casa, muitas pensam, né, em comprar coisa pro seu filho, deixar de comprar coisa pra mãe. Isso já começa desde a barriga, né? Mas não é modista que eu não estou me arrumando. É simplesmente porque eu não posso sair pra ir fazer as coisas. Inclusive, né, quem faz essas coisas, que vinha fazer aqui em casa, tá grávida, então. Porque ela tem o bebê dentro dela em paz, né gente? Primeiramente, aí depois a gente se arruma, se Deus quiser. Não tem como eu tá saindo, então, tem que esperar o tempo. Certo pra tudo. Por que não grava mais com frequência? Olha uma realidade da vida que eu não imaginava que já fazia um ano aqui de canal, né galera? E que eu ia parar tanto assim de gravar. Tá me dando uns bug na cabeça, não sei se é dos medicamentos que eu tô tomando. Trocado, né? Porque quem sabe que eu tô com bipolaridade. Eu tô tendo muita dificuldade pra conversar com as pessoas. E quando eu tô falando assim, buga a minha mente. Não sei se dá pra perceber que eu bugo um pouco. Isso é uma dificuldade que eu tô tendo pra gravar pra vocês. Mas eu tô tentando fazer live pra meu marido. Tô tentando aqui aparecer no canal hoje com essa série Gravidez e Realidade. E é uma realidade pura. Não sei de mamães também que se não gravam vídeo, mas tem outras coisas que faziam com mais intensidade. que na gravidez recueu, né? Passou tempos e tempos sem fazer aquela coisa que gosto. No caso, eu gosto de gravar vídeo, mas buga a minha mente. Não sei porquê que eu tô bugando. Mas é uma realidade triste pra mim porque eu gosto gosto de gravar. mas como a realidade da gravidez não é um conto de fadas, não é mil maravilhas, tem as dificuldades, galera. Essa está sendo uma dificuldade grande pra mim. Porque o canal precisa de vídeos e eu não tô ativa pros vídeos de todo terça, quinta e domingo com vocês. Aí buga a minha mente e eu não tô procurando sair muito, então tá vendo como é a realidade da gravidez? Como não é mil maravilhas, mil maravilhas é quem tá aqui. Pegando aqui da minha barriga eu não tenho como mostrar pra vocês, mas fora isso, tem muita dificuldade. Então, nessa questão aqui dessa parte já buguei. Nessa questão dessa série que vai ter aqui gravidez e realidade vocês vão ver muita coisa. Porque é realidade pura, galera. Muita mulher tem medo de falar sobre a realidade. Por quê? Porque nós somos muito julgadas se a gente tem muitas coisas pra falar. Às vezes a gente se sente com medo da sociedade falar que a gente não vai ser uma boa mãe. por conta que a gente tá passando por realidade, né? Dificuldades. Muitas dificuldades. Por que sua gravidez é de alto risco? Muitos me perguntam por que minha gravidez é de alto risco. Agora isso aí é real. Por quê? Gravidez é de alto risco por conta que eu tomo meus remédios controlados. Eu tenho bipolaridade e preciso tomar remédios controlados. e isso pode causar um parto o quê? Trematuro. E meu útero, ele é transversal e ele tem acisto, se eu não me engano, mais. No primeiro vídeo do canal que tá mais pura que vocês podem ver minha hoje. minha gravidez é de alto risco porque eu tenho um útero septado, né? E o bebê tá num lado maior do útero. Então, tá desenvolvendo. Aí é várias coisas. Mas é principalmente por causa dos meus remédios controlados. que eu preciso tá em dois primitais. É, galera. Aí, por causa dos remédios controlados, eu fico bugada assim. Espero que vocês entendam que é realidade pura, tá? E que não tem brincadeira, nem nem achamento de pouco. Nem dizer que é mentira. Porque não tem como eu falar às vezes me expressar porque minha mente não deixa. é como tivesse bugando, sabe? Começou a falar e puh, buga. Começou a falar e puh, parando o tempo. Entende? Acho que vocês já passaram por isso. Não sei, né? Porque meus remédios eles são muito fortes. Na verdade. Traz risco pra saúde do meu bebê. É triste saber que sim. Mas eu tô tentando fazer a minha parte. É tanto que, ó, realidade. Pense numa realidade. Por que tema realidade na gravidez? Porque eu acho, gente, que eu falar de tema de realidade na gravidez vai chamar a atenção das pessoas, das mulheres grávidas que acham que não pode falar sobre isso. Por conta da sociedade que é muito machista. Tipo, uma mulher grávida ela não pode chorar, tipo, chorar, tipo, assim, ah, meu Deus, eu não vou conseguir, cara, eu não vou, tipo, tem hora que eu choro desesperada, eu não vou conseguir porque minha mente tá bugada, eu não consigo gravar, não consigo fazer as coisas de casa às vezes, é, você tá de repouso absoluto, você não pode fazer sua sobrancelha, não pode sair pra fazer uma caminhada boa porque sua gravidez de alto risco tem risco, então, tudo, 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 cara, é difícil na gravidez de risco. Pra mim, a gravidez de alto risco hoje, significa vencer muito, porque, cara, eu já venci muita coisa, velho, eu já passei por sangramentos fortíssimos, já passei por enjôos muito fortes sem comer, eu já tô bem melhor, eu já tô com 20 semanas, mas, é uma realidade, cara, que eu nunca imaginei, eu pensei que a gravidez seria uma mil maravilhas, que eu ia passar tranquila, tipo, vou passar, não foi mesmo, o bebê tá no bem, eu vou passar, mas o bebê tá no bem, você vai passar por dificuldades, eu vou te contar, são difíceis, tem hora que você quer desistir, não que você quer desistir do seu filho, não é isso, é desistir daquelas coisas ruins, tipo, tipo, você sangra, você tem que sair de casa pra ir pra uma cidade bem longe, é, você tem muitos enjôos, tem medo de perder o bebê, você não pode ter relações, você não pode sair de casa, você não pode se arrumar completamente, porque você tem muitas tonturas, não pode fazer o que você gosta, por exemplo, vídeos, e, é triste, eu fico emocionada, sim, é triste, você não poder fazer suas coisas, por conta de uma gravidez que você planejou, que você quer, que você ama seu filho, mais, é difícil, é difícil você passar por tudo isso, eu não sei que o parto vai ser uma dor muito, muito, muito grande, pra quem não sabe, eu quero ter um parto normal, mas eu acredito que as dificuldades de nove meses vão ser maiores do que a dor, porque a dor vai passar ali, pode passar um dia, mas vai passar, a nove meses vai ficar um trauma na sua mente, eu acredito que em mim vai ficar, porque eu não vou querer engravidar tão cedo depois, eu vou esperar muito a vontade de Deus de novo, mas é difícil você querer engravidar depois de uma situação que eu passei, sangramentos, enjôos, tonturas, vontade de não sair da cama, choro, clamou, clamou, que eu choro bastante às vezes, e muita coisa, foi isso galera, o vídeo de hoje foi a realidade pura, parece que depois daqui eu vou chorar um pouco em pouco, mas é melhor eu sempre um pouco com vocês, e vocês entenderem que engravidar é uma coisa difícil, não é um conto de fadas, para muitas mulheres podem até sim, porque muitas não sentem nada, absolutamente nada, só a dor do quarto, e muitas passam por dificuldades, por choro, por tontura, por enjôo, por sangramentos, por várias coisas, bugação de mente, a minha buga muito, mas é isso, gravidez de risco, de alto risco, me faz ser forte, mas ao mesmo tempo não tenho força, de pouca tudo aqui na minha mente, mas é isso, a rainha vai voltar, fazer vídeos, para vocês, sobre isso, sobre gravidez, realidade, pura, tchau, tchau, tchau.